E há muita rejeição. Isso ainda acontece comigo até hoje. E eu tive muita sorte na minha carreira de ter trabalhado nas coisas que eu trabalhei. E eu sei disso. Mas a rejeição é difícil. É difícil pra todo mundo. Acontece com todo mundo em todas as carreiras. Mas acontece mais pra quem tá na indústria do entretenimento. A gente é muito rejeitado. E as pessoas não sabem. Faz muito teste. Tem teste que você faz e depois até esquece quando te chamam. Ah, um teste que eu fiz aos meses atrás porque você acabou fazendo outros na frente, né? Isso. Na verdade, com o exemplo que eu dei do Phineas e Furr eu faço uma voz diferente, né? Não é a minha voz. E pra desenhos animados a gente acaba fazendo uma voz que é diferente. Uma voz mais cartunizada. E aí às vezes eu vou fazer um desenho vou fazer um desenho meses depois e eu falo, nossa, dá pra vocês me mostrarem a minha audição? Porque eu nem lembro. Faz muito tempo. Eu falo, eu preciso que vocês me mostrem porque eu não quero fazer a voz errada quando eu entro lá depois de ser contratado. Então eu peço, dá pra você tocar a referência aqui? Porque eu preciso saber o que fez vocês me contratarem. E isso já aconteceu. Aconteceu comigo no Phineas e Furr porque seis meses depois eu falei eu posso ouvir minha audição só pra garantir que eu sei o que eu tô fazendo? Então às vezes a gente esquece. Você podia fazer um pouquinho do Phineas e Furr a voz que você faz pra mim? Claro, eu acho que aqui no Brasil tem uma dublagem, né, minha mas quando eu faço a gravação é assim. Então Furr, o que você quer fazer hoje? Bem, o que com o Perry? Ele é um platypus, eles não fazem muito. E é assim que o Phineas fala. Cara, é muito legal. E quando você vai fazer uma audição pra desenho animado tem uma direção pra onde você tem que apontar ou você faz várias vozes e a pessoa fala é isso, é isso daqui? É, principalmente quando a gente faz animações e algo que eu amo é que quando eu vou fazer uma audição pra uma animação eles me descrevem o personagem me falam as cenas mas eu sempre quero ver a arte do personagem porque a arte é tão importante e isso informa muito pro público como é que esse personagem vai ser. Será que eu acho que essa voz combina com o personagem? E as minhas audições preferidas são aquelas em que as pessoas me dirigem. Sabe, você tá quase lá deixa eu tentar te ajudar. Eu consigo ver que tá aí você tá conseguindo fazer e é essas audições que eu mais gosto. Porque a gente tá trabalhando junto, sabe você realmente acredita em mim e que eu posso conseguir fazer isso.